Neste vídeo vou mostrar como ativar o GP Edit de modo a que consiga fazer otimizações para obter melhor desempenho no seu PC e uma melhor performance em qualquer jogo. Essas configurações irão proporcionar mais FPS nos jogos, melhorar a sua internet, eliminar bloqueios, entre outros. Por isso, acompanhe o vídeo então. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de mais eu quero pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, pois deste modo vocês ajudam com que eu esteja sempre aqui a trazer conteúdos como estes para vocês, conteúdos sobre informática e smartphones que certamente irá vos ajudar e muito no mundo da tecnologia. Muito obrigado e vamos lá então. Bom pessoal, hoje trago aqui uma dica muito boa, sensacional, que é o GP Edit. Acredito que muitas pessoas já conhecem, mas também acredito que muitos não conhecem. É uma funcionalidade do Windows que permite otimizar, vou dizer assim, o seu PC sem ter que fazer vários comandos do CMD, ou seja, basicamente ele é um atalho. Podemos configurar o nosso PC de moda que tenha mais desempenho e uma performance muito melhor nos jogos, ou também, para quem trabalha, de uma forma mais rápida. Se formos fazer todos estes passos que o GP Edit nos dá de forma manual através do CMD, iríamos demorar muito mais tempo. Então, o GP Edit é uma funcionalidade que ajuda e facilita muito o nosso trabalho. De alertar que o GP Edit só está disponível para versões Pro, por exemplo, do Windows 10 Pro e para as versões do Windows 11. Se tiver uma versão do Windows 10 Home ou Windows 8 ou Windows 7, não está disponível. Mas é isso que eu trago aqui hoje. Uma forma de como vocês ativarem o GP Edit nessas versões que não trazem de início o GP Edit ativo. Então, é bastante simples. Tenho este arquivo aqui, no qual eu vou deixar na descrição do vídeo. Ele vem compactado. É só vocês extraírem e depois vão iniciar este bloco de notas. Ao iniciar este bloco de notas, não precisam fazer nenhuma alteração do que aqui está. Simplesmente, o que vocês irão fazer é vir em Ficheiro e clicar em Guarda-A-Como. Ao efetuar Guarda-A-Como, vocês vão aqui no nome. Pode guardar onde quiser. Pode guardar com o nome que quiser. O importante aqui no fim é colocar esta extensão .bat. B-A-T. Ou seja, guardem com o nome que quiser, mas aqui no fim .bat. E depois, clicamos então em Guardar. Após isto, podemos fechar este bloco de notas e eu guardei no mesmo sítio onde tem o ficheiro original, o bloco de notas. Por isso, já está aqui. O que é que vamos fazer agora? Vamos executá-lo como administrador. Damos a permissão. E ele vai então executar aqui as permissões do gpedit. Enquanto isso, que isto pode demorar um bocadinho, vai depender muito. Se você tem um SSD ou um M.2, em princípio é mais rápido, mas se tiver um HD, irá demorar mais um bocadinho. Enquanto ele conclui, vamos então executar o meu gpedit. Que neste caso, para executar, basta clicar no botão do Windows, mais a letra R. Como vocês podem ver, só para interromper aqui, o meu já terminou, pessoal. Eu tenho um SSD, ou seja, já terminou. Temos aqui Press AnyK to Continue, ou seja, foi concluída com sucesso. Vamos então, podemos neste caso, fechar. E vamos então executar o nosso gpedit. Basta introduzir o comando gpedit.msc. Clicamos em OK e vai nos abrir, então, esta outra janela. Vamos aqui expandir. E a primeira configuração, a primeira dica que vamos fazer aqui, vamos em Configuração do computador. Escolhemos a opção Modelos Administrativos. Depois, Componentes do Windows. Clicamos na seta e vamos procurar por Windows Update. Vamos descer. Temos aqui o Windows Update. Vamos também expandir aqui deste lado. E vamos nessa terceira opção, onde diz Gerir atualizações disponibilizadas pelo Windows Update. Clicamos duas vezes. E vamos escolher esta opção, que diz Não inclua os controladores nas atualizações do Windows. O vosso irá aparecer como não configurado. Vocês irão selecionar esta opção ativada. O que é esta funcionalidade, pessoal? Tem a ver com o Windows Update, neste caso, que é relacionado com os controladores após a formatação do PC. Ou seja, quando nós formatamos o PC, o Windows automaticamente vai procurar controladores ou drivers para o nosso hardware. Só que nem sempre instala o controlador compatível. E, às vezes, o que é que pode acontecer? É que pode ter problemas com tela azul, tela preta, jogos ou programas a fecharem sozinhos, entre outros. Então, vamos escolher esta opção ativado para que isso não aconteça. Após selecionarem esta opção, vocês cliquem em Aplicar e cliquem em OK. Depois, vamos aqui fazer uma outra configuração, que é bastante relativa. Vai depender muito de pessoa ou para pessoa. Mas o que eu aconselho, vou vos mostrar aqui, que é... Vamos na mesma, no Windows Update, mas aqui nesta primeira pasta. Vamos abrir. E vamos nesta opção que diz Configurar atualizações automáticas. Vamos também abrir. E o vosso também irá estar nesta opção Não configurado. Vocês vão clicar em Ativar e, aqui em baixo, onde diz Configurar atualização automática, irá estar na opção 3. Vocês irão selecionar esta segunda opção, que é Notificar para transferência e instalação automática. Ou seja, o Windows, sempre que tiver uma atualização automática, e não falo de atualizações opcionais, estou a falar das atualizações mesmo importantes, Primeiro irá notificar e, depois, você é que irá decidir se instala ou não. É algo que eu aconselho é que seja feito. Claro que tem outras opções, por isso é que eu digo que isto vai ficar ao critério de cada um. Eu aconselho é que seja esta primeira opção. Após selecionarem, cliquem em Aplicar e cliquem em OK. A outra configuração que eu trago aqui é relativamente à nossa internet, tanto para jogar como no uso normal. Se você acha que a sua internet está fraca, ou seja, ou que não está na qualidade que devia estar, então vamos fazer aqui esta configuração, que é perfeitamente normal. O Windows atribui um limite de banda. Por isso é que, às vezes, pode não usufruir 100% da sua internet. Neste caso, vamos puxar mais para cima. Podemos fechar aqui a seta para ter menos coisas para mostrar. Na mesma, aqui em Configuração do Computador, depois vamos selecionar Modelos Administrativos, mas vamos na opção Rede. Clicamos na seta e vamos selecionar esta opção que diz Agendador de Pacotes QoS. Clicamos e temos esta opção Limitar Largura de Banda Reservada. Vamos abrir. O vosso também irá aparecer como em Não Configurado. E, se vocês notarem, ao tirarem para a opção Ativado, irá aparecer aqui Limite de Largura de Banda 80%. O que é que vocês irão fazer? Irão tirar os 80% e colocar 0% para não limitar a sua largura de banda. E, assim, irá conseguir usar 100% da sua internet. Após fazerem isto, cliquem também em Aplicar e cliquem em OK. Basicamente, isto que eu queria trazer aqui hoje, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, só essas três configurações que vocês podem usar no GP Edit, vocês vão perceber que são configurações muito boas e que irá ajudar, irá facilitar, em vez de estarmos a realizar comandos no CMD para cada uma dessas funções. Conseguimos fazer isso também através do CMD. Mas, com o GP Edit, é muito mais fácil. É, basicamente, um otimizador que nos facilita o nosso trabalho. Então, se tiver alguma versão do Windows que não tenha esta funcionalidade ativa, tem aqui este bloco de notas, que, como eu disse, vou deixar na descrição para vocês baixarem e ativarem. Também, se tiver com algum problema numa das versões, por exemplo, no Windows 10 Pro ou no Windows 11, e não consiga executar o GP Edit, este código também irá ativar o GP Edit, se tiver algum problema. Espero, então, ter ajudado. Se quiserem que eu traga mais configurações do GP Edit para melhorar o desempenho do seu PC, basta deixar nos comentários, que eu vou preparar outras configurações para trazer aqui para vocês. Por isso, espero que tenham gostado do vídeo. E, se sim, deixem o like, que irá ajudar-nos e muito. Se quiser outros benefícios, benefícios especiais, torna-se membro do canal. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço e, como é de costume, nos encontramos. No próximo vídeo.